Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, certo? Mais um final de semana, e é isso aí rapaziada, então antes de realmente começar esse video, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário que é muito importante. E é isso aí rapaziada, redes sociais também vai estar na descrição do vídeo, pra você passar lá e dar aquela moral lá pra nós, beleza? Então é isso meus manos, família, tô aqui no jogo, Moto Willi 3D novamente, mais um final de semana aí, só que o negócio é o seguinte rapaziada, minha tia lançou uma bis, eu já vou deixar a bis naquele modelão, e eu vou entregar pra minha tia a bis toda de chavada rapaziada, vocês acreditam mano? Eu vou pegar essa bis hoje, ela vai acabar com a traseira dessa moto mano, depois eu compro umas pecinhas da hora lá pra minha tia, certo? Tô de bike aqui rapaziada, porque eu tô indo lá na casa dela mano, só, toma, será que não vai desenrolar alguma coisa hoje? E essa bike aqui, será que eu vou ajudar uns grauzinhos mano? Toma, ai calica, dá pra mandar umas manobrinhas hein? Ó, você é desenrolado nessas manobras aqui meus parceiros, já deixa nos comentários, quem tá jogando esse jogo aqui já deixa nos comentários aí também, ó, só na surfizada? Rala papai, rala garupinha, toma, receba meus parceiros, é chapa fi, chapa na bike também, vai achando que é só moto, mas pega a bicicletinha aqui ó, só não manda o RL, será que dá pra passar um RL aqui? Olha, é, se pegar mais uma velocidade, sai uns RL bonito hein? Pegar uma certa velocidade aqui ó, mandar um, toma, ai caramba, será que dá pra mandar um? Ó, dá pra mandar um sem as mãos hein? A gente tem um carro vindo a milhão mano? Cadê? Ah, passou pro meu lado ó, toma, só que aqui você tem que pegar uma velocidade pra mandar uns verdadeiros né? A bikezinha é boa rapaziada, eu só tô dando aquela roletadinha de leves, mas como eu falei, tô indo lá na casa da minha tia, vou pegar a bis dela e ó, ela vai mandar na chapa Receba meus parceiros Ó, fazendo a curva ainda hein? Será que o menor é ruim? Ó, sem as mãos, receba seu doce É rapaziada, o moleque não fica pra trás também não Vamos lá meus parceiros, vou chegar ali na casa da minha tia, certo? Vou pedalar um pouquinho aqui porque realmente é um pouquinho longe Deixa eu cortar pra cá É um pouquinho longe, então vou ter que ir pedalando mano, não tem jeito Quando eu tiver com essa bis dela aí eu volto com vocês, demorou pra nós colocar na chapa Eu acho que daqui eu já vou direto pra rodovia Porque ficar roletando aqui na cidade é muito pequena a cidade, entendeu? Então acho que eu já vou pegar a bis dela e já vou mandar macha pra rodovia Se tiver tendo evento de grau, nós já vai encostar lá também, beleza? Então é isso meus parceiros, faz um 10 aí que eu já volto com vocês, vambora Vambora rapaziada, meus parceiros Meu primo, na hora que eu cheguei lá eu perguntei, mano, a tia tá aí e ele falou que não tava E aí ele tinha um escapamento lá rapaziada, nós já colocamos na motinha Ó, e o bagulho tá pipocando tudo mano Falei, já vamos tirar esse retrovisor também Mas a motinha é essa rapaziada, a motinha é da minha tia Basicamente toda original, a bisinha Meu amigo, isso aqui vai entrar na chapa Primeiro vamos ver o máximo dela rapaziada Vamos ver até que velocidade ela chega Ó, 100 por hora vai bater, hein Bateu, 100 por hora Será que chega até quando, hein meus parceiros? Já deixa nos comentários aí quanto você acha que essa bis chega, o final dela Ó, agora ela vai pegar uma decidinha, vai ajudar Nossa, tem logo uma viatura ali na frente, mano Ixi, nós vamos ter que passar enrolando o cabo do lado dos caras, não tem jeito Aí rapaziada, ó Limitando em 119 e 120, hein 121, olha lá, fica nessa média Mas tá suave, já dá pra dar uma brincada E os pisca-alerta como? Ligado Nós passamos do lado dos caras, ó Ixi, os caras vão vir atrás agora, hein Toma, rapaziada Será que dá pra mandar um de bis rapidão? Ixi, acho meio difícil, né? Ela não vem não, ó É meio difícil, mas Faz um esforço e ela vem Eita Já comecei raspando a pontinha da rabeta, hein Como eu falei, a meta vocês sabem, né? Ixi, a viatura tá indo logo atrás Olha os caras, os caras vindo Bicho, os caras querem derrubar Nossa, rapaziada Perdido na polícia com a bis da minha tia E agora lascou, hein Os caras tá na cola A bisinha não anda Aí, aí Nossa Bicho, os caras tá na minha maldade, mano Os caras querem me derrubar mesmo, rapaziada E a bisinha já nem anda, mano Então a viatura passa por cima, tá ligado? Vambora, né? Vai ter que acelerar isso aqui, meus parceiros O jeito é nós vamos dar uns graus só lá no evento Não vai ter jeito Olha lá, os caras vindo na cola Rapaziada, eu vou ter que dar um pelé nesses caras, hein Já vou embicar a moto pra cá Vou esconder esse bode aqui Vambora Acho que os caras tá vindo atrás ainda Vai dar um perdido nesses caras, meus parceiros Os caras devem estar na cola Eu não consigo olhar pra trás, tá ligado? Enfim Se eu voltar é porque deu bom na fuga Se eu não voltar Vocês já sabem, né? Mas eu vou fazer de tudo pra conseguir dar fuga A motinha é muito fraca, mano Muito manca É isso, já volto com vocês aí Ai, meus parceiros Tô aqui no evento, hein? Olha lá, ó Parceiro na 160 Já mandando puro Então vamos lá, né? Chapa na bis da tia Nossa, olha a placa Como é que já tá Nossa, raspadinha Já aconteceu isso? Vamos Então já vamos lenhar Ó, já perdi a placa Rapaziada Tô gostando Tô gostando, hein? Já perdi a placa da motoca Ó, é final do dia Mas aqui a pista não para não Você tá vendo, né? O pessoal mandando Vamos tentar fazer uma manobrinha Toma, rapaziada Aí, ó Tô pensando na maciota, ó Já chama no giro Toma, rapaziada Você é louco Só não pode explodir o motor Da moto da tia, né? Ixi, ixi O cara logo caiu ali Eita, eita Toma Ó Toma, rapaziada Nós fizemos a curva Será que nós estamos desenrolando? Esse aqui é o perigoso, hein? Ó, mano O mano da miota não atrapalha não, pai Esse é o perigoso, meus parceiros Ai, 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 ai Volta, 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 volta Ai, nossa, rapaziada Vai dar ruim, vai dar ruim Ufa, quase, mano Agora vai mandar um raspadão Sem dó, rapaziada Não pode ter dó, hein? Nossa, a moto quase parando Nossa, eu não acredito Ó a lanterna da moto Vixe, agora lascou, rapaziada Acho que o limite é esse, hein? Vamos lá Será que raspa a mão? Vai, bigode Vai, bigode Ó, tá quase, hein? Ó, toma Raspou logo as pontas do dedo Volta, volta, volta Miserável Ai Ufa, ainda bem que deu pra voltar Isso não era queda, filho Será que nós conseguimos fazer uma volta de novo? Vamos lá Agora vamos em primeira pessoa Ó, vamos tentar, né, rapaziada Vou dar aquela olhada de lado Ó, e a bizinha já tá na negativa, hein? Toma, já mandou o puro Segura Ai, eu entrei muito tarde, mano Na curva Nem deu pra fazer Aqui em primeira pessoa a gente tem uma noção, né? Agora em terceira pessoa são... Assim você já consegue enxergar melhor Vamos lá, de novo, hein? Rala a mão, papai Toma Alô, voltou Já manda o famoso, hein? Agora sem as mãos Será que nós conseguimos? Toma Lainando a motinha, ó Ó Ah, cachorro do mangue Tô falando, rapaziada A biz da tia entrou na chapa Agora eu tenho que... Vou chegar lá Nem sei o que eu vou falar pra minha tia, mano Vou falar que eu logo caí com a moto E a bizinha dela tá como aqui no evento? Só não pode ter foto nem vídeo, né? Senão os caras vão divulgar nas mídias aí Mas lascou Minha tia vai ver que eu tô fazendo esse camoto Ó Nunca mais vai soltar na minha mão Vou dar o último raspão aqui, hein? A pista acabou, miserável, quase Vambora Agora nós vamos mandar um raspão monstro Vamos tentar Vai, vai, vai Raspa mais Toma Vê pra dar uma raspada legal com a moto a caminha Pra finalizar, rapaziada Vamos tentar mandar o último aqui Certo? Toma Já era, ó Esquece Já manda aquela cortada de giro Receba Toma, rapaziada Ó a primeira pessoa Final do dia Por do sol Grau Ixi, quero mais nada Rapaziada, acho que é isso mesmo, certo? Vou encerrar o videozão por aqui Nós mandou mandando na bis da tia Ó, na negativa Vamos finalizar na RL Vamos lá, vamos lá então, hein? Vamos ver se nós é desenrolado RL de bis, hein? Toma Toma, rapaziada Receba seu doce Ainda corta de giro Meus parceiros, é isso mesmo Vou deixar o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Certo? Obrigado aí por assistir Obrigado por ter deixado o like Se inscrevido no canal Fortalecido de alguma maneira, tá ligado? Obrigadão de verdade mesmo É isso Semana que vem volto mais Com mais conteúdos pra vocês aí Certo? Tamo junto, rapaziada Vai tá aí no comentário fixado Esse jogo aqui Moto Willi 3D Se eu não lembrar Vai tá na descrição Mas vai tá em algum lugar aí Beleza? É isso Forte abraço pra geral Até a próxima Valeu, falou e fui! Por o sangue azul de rei Na favela eu me formei Mano eu nunca imaginei Que essa história eu canetei No cantinho nós passa cem Se é povo e pergunta é quem Ele é o príncipe do gueto O moleque é bem Ele é o príncipe do gueto O moleque é bem No toque, no porro No asfalto Draqueou Tchau vai